O Super Bowl aconteceu nos Estados Unidos, e como de costume, a dona Marvel Studios liberou o trailer de uma de suas produções, e dessa vez, foi Deadpool 3. Não, não, peraí, Deadpool e Wolverine. Então sem mais enrolação, bora dissecar esse trailer de 2 minutos e 25 segundos. Bom, o trailer já começa mesmo com o Wade fazendo uma festa de aniversário, onde vemos alguns rostos já familiares. Isso claramente se você viu o Deadpool 2, né? Temos, por exemplo, a Vanessa, temos a Sega Al, Dopinder, a Lenda, Bigoduda, Peter, Colossus, Negasonic, Yukio, Jetwared Star, que eu também não lembrava que ele tava vivo na verdade, mas tudo bem, e realmente o Buck. Não lembra dele? O cara que o Wade chegou a provocar pra lutar contra o mercenário no primeiro filme? O mesmo cara que deu em cima da Vanessa, e teve os óculos esmagados por ela? O cara que tentou ajudar o Wade a superar a morte da Vanessa? Lembrou agora? Maravilha. A minha dúvida tem a ver com a TVA nesse filme. Se é a mesma que a gente viu no final de Loxon remodelada pra caçar as variantes do Kang, ou se ela foi restaurada com o antigo propósito de apagar a seriedade alternativas e prender variantes. Tá bom, antes de falar da cena, eu quero destacar os grampos na cabeça do Wade. Tipo, realmente, ele grampiou a peruca? Isso é uma boa referência que poucos realmente chegaram a pegar. Mas se você tá vendo esse vídeo aqui, agora você já pegou. Falando agora do Matthew McFadday, as legendas em inglês confirmaram um dos vazamentos. Ele realmente interpretará o Agente Paradoxo, que vai ser tipo uma versão do Mobius do Loki, tá bom? O cara que vai guiar o protagonista e o público nessa nova cruzada, entendeu? Multiversal. Eu imagino que a TVA vai propor pro Wade realizar alguns serviços pra eles e, em troca, ele vai ser integrado ao UCM. A pergunta é o que ele precisa fazer, né? Agora temos cenas mostrando as produções da Marvel, né? Por exemplo, Era de Ultron, Thor Ragnarok e, obviamente, Cidade Infernal. Além de um Deadpool engravatado ali, lá embaixo. Será que isso é uma variante do Deadpool? Eu só espero que isso não seja um Deadpool presidente, porque Deus o livre nesse universo, né? Cara, isso não tem uma puta vibe de Mad Max, não sei vocês? Muitas pessoas com certeza estão pensando que essa figura careca é o Professor Xavier. Mas eu vou na contramão. Eu digo Cassandra Nova. Quem é Cassandra Nova? Ok, vamos lá. Pra aqueles que não sabem, ela é meio que uma irmã gêmea maligna do Xavier. Tecnicamente, é uma Mumu Dry. De acordo com a mitologia Chiard, pra quem conhece os quadrinhos ou pelo menos já assistiu a série animada dos X-Men dos anos 90, sabe que essa raça Chiard é uma raça alienígena, que tem muita conexão com os X-Men. E de acordo com a mitologia, o Mumu Dry é uma entidade com a qual um indivíduo deve lutar no ventre antes de nascer. Esse tipo de espírito é igual e, ao mesmo tempo, o oposto da pessoa. Mas geralmente ela nunca chega a tomar uma forma corpórea, por causa que ela é sempre vencida. No caso do Xavier, o seu incrível potencial genético permitiu que a Mumu Dry assumisse uma forma de sua gêmea. De acordo com até o Professor, ela tentou matar ele no útero. Mas, conseguindo sentir essa intenção maligna, ele acreditou tê-la matado preventivamente com as suas humanidades psíquicas. Embora pronunciada Nath Morta, a Cassandra de fato sobreviveu e passou décadas com uma massa crescente de células em uma parede de esgoto, construindo um novo corpo para si e planejando a vingança sobre seu irmão e toda a raça mutante. E o que reforça mais ainda a minha teoria é o fato de que a atriz Emma Corrin, de The Crown, foi confirmada em Deadpool 3 e será a Cassandra nova. Então, base para essa teoria, com certeza tem. Ou pode ser realmente o Superintendente fumando banana e realmente, na verdade, ser o Professor Xavier. Mas aí, no caso, fica só uma pergunta. McAvoyer Stewart. O universo cinémático está a mudar para sempre. Aqui é onde a gente começa a ver as coisas ficando mais insanas. Eu acredito que o nosso Deadpool esteja, na verdade, num cassino de Madripoor. Por quê? Por conta desse cara aí de terno branco e cabelo do Wolverine. Essa figura, na verdade, é chamada de Caolho. E ele realmente é um dos alter-egos do Logan, que agia realmente em Madripoor. E é claro, realmente que todos já sabiam que aquele era o Wolverine, mas ninguém queria cortar o barato dele, né? Resumindo para vocês, existiu uma saga chamada A Queda dos Mutantes, que foi lançada em 1988, escrita por Chris Claremont e o Louis Simonson, em que os mutantes foram dados como mortos. E aí, eles passaram a ter aventuras separadas em uma cidade abandonada no deserto australiano. O Wolverine começou a ter algumas aventuras mais só na dele, e elas aconteciam normalmente na ilha fictícia de Madripoor, que também já foi mencionada já em Cavaleiro da Lua e apareceu em Esfalcão em Cidade do Invernal também. Isso praticamente é a esperança dos fãs sendo falado em voz alta, né gente? Por favor. Só eu que estou estranhando essa floresta, porque eu me parecendo muito com a mesma da abertura do Era de Ultron. Por que não, cara? Talvez a gente poderia até ver os Vingadores lutando no fundo, né? Eu acho que seria espetacular. E falando em espetacular, se você está gostando dessa análise, já vai deixando um like e se inscrevendo no canal para mais conteúdos do tipo. E compartilha com seus amigos para o canal crescer mais e mais. Continuando agora... Essa, no caso, é uma das primeiras locações que foi basada pra gente na internet. Um direito à luta do Deadpool e do Wolverine. E, obviamente, com a logo da Fox decadente ali no fundo. Provavelmente, isso deve acontecer durante o conflito com a gangue do Dente de Sabre, que a gente já sabe qual o destino dele, né? No fim das contas. Olha, eu pausei umas 100 vezes essa cena. E eu tenho 100% de certeza que isso que leva o soldado da TVA é o Alliath. O monstro de nuvem do Void do Loki, tá? Essa cena do carro, na verdade, é uma das primeiras cenas basadas do filme. E já era meio que teorizado na época já, que havia uma perseguição misto junto com alguns soldados da TVA. Temos essa figura encapuzada, que eu podia jurar ser o Doutor Destino de 2015. Mas, depois de vir com mais calma, nada não. Mas, tem um pedaço do aeroporto de aviões no fundo ali. Ou seja, ainda é no vazio. Mas, uma das boas teorias é que a Cassandra vai realmente ser uma líder de uma base sobrevivente no vazio, no estilo Mad Max, e o nosso mercenário Tagarela vai matar todo mundo. Essa é uma das surpresas que ninguém tava esperando nesse filme. O Aaron Stanford, pra quem não lembra, ele foi um pyro nos filmes dos X-Men 2 e Confronto Final. E ele tá de volta. E não tá satisfeito? Ele tá com o traje inspirado dos quadrinhos. Até os óculos, que são do traje dos quadrinhos, tá aí. Ali no canto, a gente tem uma capa da edição 5 de Guerra Secreta de 2015, escrita por Jonathan Hickman. Resumindo, como essa versão da história aí já começa nessa suposta realidade alternativa, nessa edição, o autor finalmente parou pra poder explicar como que esse universo surgiu. E ele revela que foi o próprio Victor Von Doom, o Doutor Destino, que havia matado a entidade Beyonder e absorvido seus poderes pra reescrever a história do universo Marvel, utilizando outros universos como base. E por exemplo, o universo Ultimate. Será que isso é uma direção pra Vingadores 6? Se for, é bom que a Marvel aceite a minha ideia da série Doutor Destino. E eu vou deixar pra vocês esse vídeo nos cards, tá bom? Porque é um vídeo muito legal. E agora, Deadpool vs Wolverine. Pra quem acompanhou os vazamentos que nem eu, já viu pelo menos metade dessa luta em CDI, né? Mas vendo uma prévia agora com a fotografia e os efeitos especiais aplicados, dá até pra imaginar a sequência inteira, hein, mano? E o título oficial é finalmente revelado pra gente como os vazamentos. Deadpool vs Wolverine estreia nos cinemas em 25 de julho e esse é só o teaser ainda do filme. Então imagina a loucura que vai ser o trailer oficial quando lançar. É claro que ainda tem muito chão a ter julho, então já vai se preparando. Caso você não tenha visto ainda, veja também a minha leitura do roteiro vazado de Deadpool 3 e faça suas comparações. Mas já vou usando já, alerta de possíveis spoilers. Muitos rumores apontam que teremos muito mais mutantes da velha guarda aparecendo e alguns personagens da era Marvel Fox. Por exemplo, a Electra da Jennifer Garner, mas por enquanto são apenas rumores, né? E pra finalizar, eu gostaria de reservar esse momento pra relembrar a perda do nosso dublador do Wolverine, o eterno Isaac Bardavitch. Por mais de duas décadas foi a voz do herói e agora a gente perdeu a voz dele. É claro que outros já dublaram Hugh Jackman, mas só existe um que sempre vai ser o favorito de todos. E ele foi um dos poucos dubladores realmente que chegou a conhecer quem ele dublou por anos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e fiquem agora com meus últimos vídeos. Inclusive, vai ver o meu short explicando como apresentar o Doutor Destino no UCM, porque ficou muito legal. Eu deixo vocês por aqui, fiquem com Deus e tchau tchau.